Olá amigos, pra quem não me conhece, eu sou o Paulo Brubini. Eu já vou logo respondendo o que sempre me perguntam. Sim, eu nasci assim. Eu sou deficiente físico com artogripose. É uma má formação das articulações que estão deformadas ou que se não desenvolveram corretamente. Uma limitação de movimento e força muscular. Na internet e nas redes sociais eu sou conhecido como Tortex, sem mimimi, porque esse é meu apelido e vem de lá da minha infância e eu gosto muito desse apelido. Na praia eu sou conhecido como São Paulino e para os meus alunos de inglês eu sou conhecido como Teacher. É, eu sou professor de inglês também. Tenho três filhos e sou casado. Morador da Praia Grande há quase dois anos e eu vim pra cá pra trabalhar na praia e é sobre isso que eu vim dividir com vocês as minhas experiências. Esse vídeo eu vou mostrar pra vocês a realidade do que está sendo as férias no inverno por aqui. Começamos por uma parte não muito boa, onde minha cadeira de rodas resolveu não ligar no dia que começaram a chegar os turistas. Tentamos de tudo e dessa vez não somente um motor a rio, mas dois, pra minha sorte. Como se fosse pouco, a Frozen resolveu chegar. É, resolveu se instalar por aqui espantando os turistas e complicando ainda mais o nosso trabalho por aqui. Mas como eu não sou de ficar parado, já logo ativei o meu modo criador de conteúdo e fui produzir alguns vídeos pra vocês. Tentamos de tudo isso. Tentamos de tudo isso. porque a filmagem é feita de pé... Lógico que é. Traz um pouco, vai dar cheio do jogo. Tentamos de tudo isso. na praia, que é a Praia Grande, Vila Guilhermina. Eu vou trabalhar um pouco aqui, hoje saiu um pouquinho de sol. Vim mostrar aqui um pouquinho como que é o meu dia a dia trabalhando. Infelizmente a cadeira de roda quebrou Minha esposa que tava filmando aí Ela tá empurrando a cadeira Empurrou até aqui Eu vou ter que trabalhar hoje de joelhos A gente trabalha com batidas, né? Vou mostrar aqui as batidas pro pessoal Aqui ó Aí a gente faz as nossas batidas Pode abrir a caixa aqui As batidas estão todas aqui Com gelinho de coco, gelo de sabor Gelo de maracujá Tem uns gelos aqui com sabores diferentes Pra gente combinar com as batidas, né? Então agora eu vou ali Mostrar ali pra vocês Como que é meio dia a dia trabalhando aqui na praia Normalmente eu vou com a cadeira de roda A cadeira de roda é motorizada Ela vai me levando E eu vou conversando com o pessoal Um por um Mas infelizmente como a cadeira não tá mais andando Eu vou ter que ir assim de joelho mesmo Porque a gente precisa trabalhar, né? Então Vou mostrar pra vocês uma coisa A Cleide que prepara as batidas Então enquanto isso eu vou lá conversando com o pessoal A gente fala num rádio, né? Daquele walk talk Pra poder avisar pra Cleide Que o cliente quer uma batida de sabor específico E ela leva até lá o cliente Enquanto isso eu vou conversando E fazendo a parte de cobrança Você já pegou o seu? Já Já Já? Já tá com o seu? Tá? Tá aqui Tá aí? Mostra aí 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 Então daqui a pouquinho A gente mostra um pouquinho mais Do dia a dia Bora lá, vamos lá E as crianças vão brincando Do dia a dia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. ai ó, com gelinho de coco deixa eu ajudar você aqui tá gelada, vem geladinha? tá gelada tá geladinha, cremosa ai que delícia igual da noninha você quer que eu pegue o que? o salgadinho? lembra a infância então faz um mês que eu não venho trabalhar por conta de que eles a cadeira quebrou e ai que que acontece eu tenho que trazer as crianças ai eles não aguentam andar muito e tava frio no frio eu consigo vir sozinho você já viu eu trabalhando sozinho ai eu vou até a montanha lá sozinho, a cadeira vai me levando eu vou indo, sim agora eu dependo da Cleide vir me trazer empurrando ai as crianças vem juntas ai as crianças porque não tem com quem deixar ai tem que ir todo mundo junto tem que ir todo mundo junto no dia certo e na hora certa e faz um mês que eu trabalho ai esse fim de semana parece que vai firmar pelo menos não vai fazer calor mas vai ficar firme né vamos ver se amanhã melhora é acho que o fimzinho das férias das férias escolares o pessoal quer aproveitar até o último acho que tem esse final de semana e o outro acho que vai dar uma movimentada tomara ai dá pra vender bem se não tomara que ficar um mês parado é duro chega no final do mês é a melhor mesmo melhor da fraia pode comprar sem medo que não tem é muito boa melhor batida da PG aqui ai esse é outro cliente fixo que a gente tem direto fidelidade amanhã você quer do que? amanhã ele quer de coco ele só toma de coco hoje eu não tenho de coco e a esposa dele só toma de espanhola tá bom? tá gostoso? tá bom obrigado viu gente o que é? 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 isso ai galera já ta acabando o dia chegamos aqui quase no final da praia estamos praticamente na praia do forte acho que dá pra ver aqui atrás de mim né? dá pra ver aqui? dá pra ver ai e ai agora a gente vai voltar pra casa né? deu pra vender um pouquinho tinha aqui onde foi tem que andar bastante que tem muito espaço entre os guarda-sóis né? tem que andar bastante vamos ver se amanhã melhora que amanhã acho que vai ter mais gente amanhã é sábado né? e ai provavelmente vai ter mais gente então vambora pra casa agora depois lá em casa nós troca mais uma ideia vamos lá galera mais um dia de trabalho chegamos em casa vamos dar uma olhadinha no resultado aqui ó conseguimos vender legalzinho até graças a Deus vamos dar uma olhada aqui Cleide não você não fala com o pessoal Cleide? Cleide não fala com o pessoal Cleide é quentinho mostra ai né até que foi metade dos produtos então podemos dizer que pra quem estava um tempo sem trabalhar por causa do do clima né? na praia até que foi um dia bom né? e olha só como está derrubado os meninos mostra ali os meninos estão derrubados esses aqui é sem medo, sem limites e sem desculpas? acho que não hein? acho que já estou já deram a desculpa de dormir né? então time vai ficando por aqui próximo vídeo eu vou mostrar mais um pouquinho do nosso dia a dia da nossa luta aí galera e acompanha aí tá bom? deixa o like e se inscreve no canal beleza? até mais